Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos aprender a fazer pinturas em aquarela na floresta. Uau! Eu sei, parece chato, mas não é chato. Peraí, quem aí se lembra desse livro? Vou dar aí uma refrescada na memória de vocês. Quem lembra que nesse livro, gente, a gente aprendeu várias e várias técnicas maravilhosas pra aprender a fazer aquarelas. Ó, essa daqui parece que é do livro, parece que é impressa, mas fui eu que fiz, gente. Olha que maravilhosa! A partir desse livro aqui, a minha vida pintando em aquarela evoluiu muito. E aí, pessoal, quando eu vi esse livro aqui em versão pintando a floresta, porque esse daqui é do fundo do mar, né? Eu falei, meu Deus, tem que levar. Eu já tinha prometido pra vocês, né? Então... É isso, esse daqui é o de fundo do mar. Quem ainda não viu, eu vou deixar aqui embaixo depois pra você ir lá assistir esse livro, tá? Porque hoje é dia de Watercolor With Me In The Forest. Esse livro, gente, ele é todo especial e maravilhoso e cheiroso, porque ele é todo em folhas de aquarela. Desde a capa até as páginas de explicação, tudo, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver a página, a textura da página. Eu acho que não vai dar pra vocês verem aí, mas eu vou filmar com meu celular. Eu não sei por que raios, gente, mas no celular sempre eu consigo mostrar a textura das coisas e na câmera não. Ó, vocês estão vendo, pessoal, a textura? Ó, olha a textura. Ó, tá vendo? Até a impressão fica meio, assim, diferentona, porque é tudo em folha de aquarela. Ó, quando eu faço sombra dá pra ver mais ainda aqui, ó, embaixo do pescoço desse bichinho do lobinho, tá vendo? É muito incrível esse livro, gente! E aí, hoje, a gente vai aprender a fazer alguns tipos de pelagens e tudo mais. Vamos lá, vamos ver. Eu nem abri ele ainda, porque eu queria ver com vocês. E uma coisa legal é que, assim como no livro do fundo do mar, a gente vai aprender essas técnicas aqui, que é wet and dry, wet and wet, painting fur, essa daqui eu não conheço, gente, e ink and wash. A wet and dry é, tipo assim, a pintura da aquarela molhada numa aquarela já uma camada seca. Aí, wet and wet é, tipo assim, quando a gente coloca várias aquarelas molhadas na aquarela molhada e vai misturando tudo. Painting fur seria pra pintar o pelo, que a gente vai aprender nesse livro, e o ink and wash, que é, tipo, a aquarela meio que jogada, assim, por cima do nanquim, do contorno, enfim. E aí, uma coisa legal é que eles dão exercícios. Por exemplo, aqui a gente tem alguns exercícios maravilhosos. Você tem que fazer bem clarinha a aquarela, depois você ir escurecendo. Ai, gente, eu quero testar esse truque aqui. Vamos ver se eu consigo fazer, assim, o verde, tipo, do mais claro pro mais escuro. Esse daqui é o primeiro que eu quero fazer. Fiquei curiosa por um pezinho aqui, que o negócio tá subindo a página. Eu, hein. Ah, pessoal, eu vou usar a minha aquarela gigante a princípio, tá? Porque aqui tem várias cores, e aí eu acho que vai ser mais prático. Vocês sabem que eu tô apaixonada na minha aquarela gigante. Eu já testei duas aqui no canal, né? Vocês estão ligados. Já separei os meus chiquérrimos pincéis de aquarela. Vamos lá, pessoal. Então, o primeiro é o lightest. Vou escolher aqui esse verde. O lightest tem que ser bem clarinho. Light, que é um claro, mas não tão claro quanto o anterior. Agora é um pouco mais escuro. E a folha desse livro, gente, ela é muito boa. Você pode até aquarelar nela, né? Então, realmente, o negócio é incrível. Olha, gente, passei no primeiro exercício, né? Eu consegui fazer aqui a escalinha de cores certinho, ó. É que o tom de verde que eu usei, ele era um pouquinho mais aberto. Mas vocês estão vendo? Ó, super claro, claro. Um pouco mais escuro e o super escuro. Uau! Como você fez isso, Renata? Então, pessoal, aqui eu coloquei um pinguinho só de tinta e bastante água. Aí aqui eu coloquei um pouquinho menos de água e um pouquinho mais de tinta. E assim sucessivamente. Então, quando a gente quer a cor mais clara, a gente põe mais água e menos pigmento. Passa ali o pincelzinho na pastilha, menos. Entendeu? E aqui eu coloquei um pouco mais, assim, de tinta na mesma quantidade de água. É basicamente isso. É o tanto de tinta que você põe na água. A primeira técnica é a wet and dry. E aí tá falando aqui que essa técnica, ela serve pra você fazer pinturas com layers, né? Com camadas. Tipo assim, você... Vamos dar um exemplo aqui, ó. Fica aqui embaixo, tá, gente? Pra quem não viu o outro vídeo, eu vou falar rapidamente aqui, ó. Ó, wet and dry. Você vai passar a tinta, né? Molhada por cima de uma camada já seca. Por exemplo, aqui nessas nozes... São nozes isso aqui, gente? Eu não sei como que chama o nome dessa tranqueira em português. Eu esqueci. Enfim, ó, vocês estão vendo que tem sombreado e tal? A gente faz primeiro uma camada, aí seca ela. Tô até com o meu secadorzinho aqui do lado. Aí depois a gente faz mais uma camada pra escurecer e colocar os detalhes e tal. E esse livro, ele é muito legal porque ele dá as cores que foram usadas e também o tamanho dos pincéis, ó. Aqui, ó, ele usou um pincel tamanho 6 e três cores de tinta. Deixa eu ver se eu tenho o pincel 6 aqui. Geralmente o número fica aqui no pincel, tá vendo, pessoal? Desde os pincéis mais caros aos mais baratinhos, tem um número. Round, no caso, tem que ser o pincel redondinho, porque tem uns também que são achatados. Tipo esse daqui, ó, tá vendo? Então é muito legal porque ele dá o material, esse livro que você vai usar pra chegar nesse resultado aqui. E também dá as dicas. Tipo assim, você começa pela parte de baixo dos acorns, que é o nome dessa noz aqui primeiro. E depois você vai preenchendo as áreas com wash, que é só passando com água assim, sabe? E aí colocou o nome da cor. E aí é isso, você vai seguindo aí as instruções do livro. E aqui desse lado já vem pré-desenhado, vem com um esquetezinho bem simplinho, ó. Pra você ir pintando de acordo com as instruções ali. E o resultado final tem que ser este. E embaixo fica a técnica. Sacaram, pessoal? É assim que funciona. Tipo, todos aqui são da técnica wet and dry. Só que como eu falei pra vocês, a gente já fez essas técnicas de wet and dry, ink and wash, no primeiro livro, que é esse daqui. O que eu quero fazer hoje, minha gente, é aprender a pintar os pelos. Então nós vamos passar aqui rapidamente pelos bichinhos, pra gente ver o que tem aqui de bom nesse livro. Vamos ver juntos e depois a gente vai direto pra parte de aprender a pintar pelo com aquarela, tá? Temos aqui este lindo graveto. São coisas muito úteis, né, gente? Porque você vai usar, tipo, nos seus desenhos, no dia a dia e tal. Que nem você aprender a fazer um graveto desse, assim, com esses tons de cores lindas. Você só precisa de duas cores, então é muito legal esse livro pra aprender. Olha essa joaninha aqui, coisa mais fofa. Vocês sabem o que joaninha chama Ladybug aqui, gente? Nos estados ou needles? Tem bastante flores aqui nessa primeira parte, né? Borboleta, árvore. Olha, gente, só usou duas cores pra fazer essa árvore. Can you believe it? E é por isso que é importante a gente saber a densidade da tinta. Igual a gente fez ali no começo, agora que eu fiz com a cor verde. Porque, assim, a gente consegue equilibrar. Por exemplo, olha essas folhinhas, pessoal. Acho que nesse livro eles colocaram diferente do outro. Por que esse exercício a mais? Porque tem muita coisa de intensidade da tinta, ó. Tá vendo? Aqui colocou uma intensidade bem fraquinha pra fazer a aquarela. E aqui já foi colocando mais pigmento na mesma quantidade de água. Pra ficar, assim, o verde mais intenso, ó. Por isso só usaram duas cores. Parece até que usou um monte de cor, né, pessoal? Uma moth. Essa tá muito bonita também. Mais uma rosa. Essa daqui, por exemplo, eu não entendi de onde que vai. Tantas cores assim, mas... Eles explicam certinho, mas olha o tanto de cor. Mushrooms! Tudo aqui é a mesma técnica, gente. Wet on dry. Olha essa casinha! Gente, que linda! Essa daqui deve dar trabalho fazer, hein? Essa aqui já foi uma das minhas favoritas. Eu gostei. Que aí você coloca também a vegetação atrás, ó. Muito legal. Agora, pessoal, é a técnica wet on wet. Tá vendo aqui? Que é a técnica molhada em cima da cor molhada. Essa técnica molhada no molhado, gente, é assim. Você coloca... Só pra recapitular, porque eu já mostrei no outro livro, né? Você coloca a tinta. E aí, antes de secar, você já põe mais tinta. Diferente das que a gente tava vendo anteriormente, que era a tinta molhada em cima do seco. Você mistura tudo molhadinho, entendeu? Vamos ver, então, o que tem pra gente nessa técnica do molhado sobre molhado. Ó, dá pra fazer estilo lindo. Pássaro gordinho. Aqui você não precisa esperar secar. Você vai só jogando a tinta. É uma forma de pintar em aquarela mais rápida. E mais perigosa também, né? Porque você pode fazer aí uma caca. Se você não souber, tipo, onde você coloca a água e manejar a quantidade de água, né? Senão pode vazar pra fora do desenho e tal. Tá vendo? Fica com um efeito diferente. E não dá aquele efeito de camadas. Isso aqui é uma pra misturar. Vamos fazer uma ilustraçãozinha aqui. Uma explicaçãozinha rápida, pessoal. Então, a wet on dry seria pra construir camadas. Tipo, você quer ter luz e sombra. É fazer um efeito mais de profundidade. Você vai usar na aquarela a técnica de wet on dry. Que seria o molhado em cima do seco. Esperou secar ou secou com o secador. Aí você passa outra camada. Já a técnica de molhado no molhado. Que é a wet on wet. Você mistura as cores. Então, wet on dry camadas. Wet on wet mistura de cores. Entendeu? Ó, aqui eles deram esse exemplo pra você depois fazer, né? No livro, aqui embaixo. As misturas de cores, tá vendo? E aí tudo fica mais com esse tom de misturadinho e tal. Como eu falei pra vocês. Que tem aqui o passarinho. A folha, ó. Uma pena, na verdade, né? Tudo misturadinho. Não tem camada aqui. Olha só que bonito. Muito legal, não é mesmo, pessoal? Essas aqui, vocês podem tudo aprender no primeiro livro. Que eu mostrei pra vocês, tá, pessoal? Olha só, pessoal. Temos aqui um lindo snail. Que é um caracol. Um pássaro. Eu tô gostando dos desenhos desse livro, por enquanto, gente. Esse lindo pássaro azul. Uma tartaruga. Tortois. É diferente daquela outra que eu pintei, né, gente? E aqui é a técnica molhada. Vamos ver naquele outro livro, que era a técnica... Se eu não me engano, era a técnica molhada em cima da seca. Vamos ver a diferença na pintura. Hoje estamos estudiosos aqui, né? Ó. Chamosão! Gente, é isso mesmo. Acabei de conferir. Essa tartaruguinha aqui de baixo, ó. Ela era de técnica molhada em cima da seca, tá vendo, ó? Que eu construí camadinhas e tal. Luz e sombra, e nananã. Tem aqui os risquinhos. Você não consegue fazer esse tipo de risquinho assim, numa tinta que tá molhada por baixo. Só na seca, ó. Eu até fiz essa pintura. Olha que bonito que ficou, tá vendo, ó? Mais fácil pra vocês verem. Eu tive que esperar a camada de baixo secar, pra depois fazer a de cima. Já essa tartaruguinha aqui, pessoal, que é molhada com molhada, ela tem menos definição, tá vendo, ó? Só que aí nessa parte eles usaram a técnica molhada em cima da seca, pra fazer essas bolinhas e tal. Então foi meio que um mix de duas técnicas. Você pode fazer também, né? Aqui você quer a cor mais misturada, você vai usar assim. Aqui você quer que fique mais com camadas, você faz outra técnica. Muito legal, né, gente? E eu aprendi tudo com esse livro, pessoal. Muito massa. Eu não tinha feito nenhum curso de aquarela, assim, específico em aquarela, nada disso. E eu aprendi com este livro aqui. E aí eu tô passando pra vocês. Por isso que eu tô falando muito hoje e pintando um pouco. Mas a gente já vai pintar, porque eu quero recapitular aí pra vocês entenderem que eu sei que vocês têm interesse nesse tipo de coisa, né? Olha que bonitinho esse aqui. Todos esses são, então, desta parte do livro de molhado sobre molhado, tá, pessoal? Tô dando uma adiantada porque é muito desenho. Chegamos, pessoal! Chegamos na parte de hoje, que é a parte de pintando pelinhas! Chegamos! O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser este pequeno exercício aqui, que vai ensinar a gente a pintar pelinhos, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, a gente pinta a base. Depois a gente vai acrescentando os pelos mais escuros. Ó, tô vendo as partes mais escuras. Aí depois outra mais clara. Deixa eu ler aqui, peraí. Já li as instruções. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer, então, vai ser uma camadinha bem levinha de marrom, só um pouquinho de água, ó. Aliás, só um pouquinho de tinto. E aí a gente vai fazer uma camadinha uniforme aqui, pra gente poder começar a aplicar os pelos. Pronto, pessoal. Pintei aqui. Só que assim, os pelos, eu já tava lendo aqui, aprendi que eles têm que ser na técnica wet on dry. Ou seja, eu tenho que secar isso aqui. Se eu jogar agora já os pelos, vai virar aquela técnica de molhado no molhado. E aí vai esparramar tudo, não vai ficar assim com definição. Então vamos secar. Pronto, pessoal. Já tá sequinho. E aí, aqui eu teria que agora começar a fazer de novo essa parte e pôr os risquinhos. Só que eu não vou fazer, né, gente? Agora, tipo, só assim. Eu já quero que fique assim. O segundo passo, então, vai ser eu começar a colocar esses risquinhos aqui, pra fazer o pelo em cima desse. Então, vamos lá. Eu vou pegar o mesmo marrom e vou começar a fazer alguns risquinhos bem bonitos e marotos. Vários risquinhos. Yon, 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 yon. Eu acho até que eu coloquei muito forte os risquinhos, mas acredito que não tenha problema. Eu tô fazendo mais do que uma camada só de risquinhos. Vocês estão vendo, né, pessoal? Tô colocando outras porque eu achei que ficou muito vazio. Olha, pessoal, eu terminei aqui a primeira camada. Eu não sei se foi o pincel que eu usei, mas eu achei que ficou muito grosso esses pelos, né? Eu vou pegar um pincel um pouco mais fino, pra agora a gente passar o marrom escuro. Eu quero que fique, né? Ou não, eu acho que eu vou continuar com esse aqui, ó. Só que com o pincel mais fino. Ah, gente, ó. Tem que ser um pincel bem fininho pra fazer os riscos. Eles falaram pra fazer um aqui no livro com o pincel 3. Eu usei o 3, só que eu acho que passaram a dica errada. Depende do tamanho do desenho, né? No caso aqui, não sei o tamanho que eles fizeram isso aqui, né? Às vezes na hora de diminuir pro livro não é a mesma coisa. Sei lá, eu tô viajando. Mas eu acho que com um pincelzinho assim menor, melhor. Agora eu vou pegar um marrom escuro, orororo, pra gente começar a fazer a parte de baixo. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Olha, pessoal, não é que deu certo? No começo eu achei que não ia ficar igual, mas não ficou no final também. Brincadeira, pessoal. Mas, ó, olha na câmera 2, Brasil. Tá muito parecido com pelos, né? Então agora nós já sabemos fazer pelos. Que maravilha. Tchau, Zoom. Obrigado. Agora então, pessoal, a gente vai pro próximo passo. Que nada mais é do que colocar em prático o que a gente aprendeu. Ou seja, vamos fazer este lindo porco espinho. Vamos lá, amiguinhos? Vamos! Tá, tá falando aqui que a gente vai precisar dessas 3 cores. Que é tipo um marronzinho mais quente. Um marronzinho mais fechado, que também é quente, só que ele é mais escuro. E um verde, pra fazer aqui as folhas e tudo mais. Vamos pelos passos, então. Primeiro passo, use um brush tamanho 6. A maioria das pinturas aqui, eles estão falando pra gente fazer com o brush número 6. Então tá belo. Eu tô acompanhando aqui a leitura, tá, pessoal? Mas como tá escrito em inglês, eu só vou falando pra vocês pra ficar mais legal. Não ficar meio boring. Primeiro passo é a gente passar todo o marrom em todo o bichinho. Mas tá falando pra fazer uma camada suave. Acho que eu peguei um marrom. Ah, não, é esse aí mesmo, pessoal. Uma camada suave em todo o bichinho. Vamos lá, então. Eu só acho que esse pincel tá muito pequeno, gente. Assim, eles falam pra você seguir as instruções. Mas, por exemplo, pra mim, eu acho que esse pincel que eles falaram não consegue espalhar tão bem e tão rápido quanto eu gosto, sabe? Então eu vou pegar um pincel maior aqui. Pra fazer mais rapidinho. É isso. Tá falando pra passar por todo o porco espinho. Gente, eu nunca vi um porco espinho de verdade. Vocês já viram? Deve dar mó agonia, né? Apesar que tinha um colega minha que ela tinha um. Só que eu não vi, tipo, pessoalmente. Eu vi só online. E ele era tão bonitinho. Primeiro passo concluído. Vou secar. Pronto, pessoal. Sequinho. Agora o segundo passo tá falando pra gente adicionar mais uma camada de aquarela. Então a gente já tá entrando naquela técnica de... Nossa, isso é complicado. Wet in dry. Que seria a técnica do molhado sobre o seco. Então vamos agora fazer alguns little details no nosso porquinho. E aí eu já vou adicionar também alguns pelinhos no corpo dele. Bem fraquinhos. Não pode ser muito forte. Já falhei aqui, gente. Acho que eu tenho que pegar um pincel mais fino ainda. Vamos tirar. Pronto, precisão. Daí eu também já vou fazer com esse mesmo marronzinho. Embaixo, um pouquinho de sombra. Só que aí tem que ser uma sombra bem clarinha. A gente já estudou isso hoje, né? Não é mesmo? Como a gente faz pra fazer uma sombra mais clarinha. Aliás, uma aquarela mais clarinha. Eu só quero ela um pouquinho mais escura nas beiradas. Então vou usar a técnica de wet on wet. Que é aquela técnica de colocar o molhado e nem esperar secar, sabe? Nesse caso aqui vai dar certo, ó. Quando eu exagero um pouco na água, gente, eu venho com o pincel seco e retiro o excesso, ó. Pode ser com papel higiênico. Mas se você quiser retirar de uma forma mais precisa, você vem com um pouquinho do pincel e tira. O pincel seco. E aí, pessoal, com o marronzinho agora mais quente, eu vou começar a colocar a sombra na orelha. E também vou começar a fazer a primeira parte dos pelos. Vou começar pela orelha, então. E aí, eu, eu. Com um pincel bem fininho, eu vou fazer a primeira parte cheia de pelos. Vamos lá. Tem que fazer tudo na mesma direção, né? Não, na verdade não. Alguns vão vir aqui pra baixo. Esses aqui são mais pra cima. E aqui no meio, alguns vão ser mais pra cima. E aqui, outros mais pra baixo. Fiz assim só pra marcar, tá, pessoal? O que eu tenho que fazer? Vamos lá, então, pra primeira camada de pelos. Pronto, pessoal. Terminei a primeira camada de pelos. Então agora eu vou fazer mais uma camada de pelos. Só que aí eu vou usar um outro tom de marrom, tá? Vamos lá. Oi, 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 oi. E agora, pra finalizar, eu vou passar uma caneta preta no nariz e nos olhos. Olha, eu achei que ficou muito legal esses pelos aqui, pessoal. Agora todos nós sabemos como se faz pelos. Não é mesmo? Vamos pintar aqui o nariz para vermos o resultado completo. Oh, gente, ficou uma graça, vai. Pera aí, só faltou fazer as... É mesmo, gente, eu esqueci de fazer os matos. Pera aí, pera aí. Os matos é fácil, né, gente? Eu só vou fazer umas folhinhas assim. Não precisa ser uma coisa muito... Só acho que eu escolhi um verde muito aceso, né? Escolhi um verdezinho mais de boas. Mas tudo bem. Passar um pouquinho aqui de verde também. Pronto, agora sim, está completo. Muito fofo, muito fácil de fazer, né, pessoal? Vocês entenderam como que faz? Eu entendi. Vamos ver, vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um? Eu acho que ficou bem parecido, né, pessoal? Então, missão cumprida. Vamos ver agora os próximos que dá para a gente fazer com o pelinho. Linda abelha. Olha, gente, essa abelha aqui. Caramba. Essa abelha parece meio difícil, né? Ó. Bumblebee. Eu não sabia que abelha era bumblebee. Achei que era só bee. Bumblebee, para mim, é aquele bicho lá do robozinho do Transformers. Olha um lindo urso. Um gambazinho. O legal é que com essa técnica a gente consegue fazer vários tipos de pelo, né? Um esquilo. Um veado. Um raccoon. Ai, está lindo esse raccoon. Um rabbit. Coelhinho, né? Uma raposa. Um coiote, na verdade. Está escrito coiote. Parece outro esquilo. Uma outra raposa, né? Fox. E acabou, pessoal. Então, as partes de fazer pelo são essas. A outra é o Ink Wash, pessoal. Que aí no outro vídeo, do outro livro, tem essa técnica também. Eu vou, como eu falei para vocês, eu vou colocar aqui na descrição para vocês verem as outras técnicas, como que faz, tá bom? Hoje a gente vai focar só nos pelos. Vamos escolher mais um aqui. Gente, eu confesso para vocês que eu gostei muito do urso. Eu achei ele muito bonitinho. E também gostei bastante da abelha. A abelha eu achei ela bem impressionante. Vamos fazer a abelha, pessoal? Vamos lá. E aí eu vou seguindo os passos, tá, galera? A gente vai usar só três cores, que vai ser o preto, o amarelo e o marrom. Terminei, pessoal! Gente, olha que coisa mais fofa que fica. Tipo, eu poderia ficar aqui mais tempo. E quanto mais pelinho você vai adicionando, mais realística ela vai ficando. E vai ficando muito incrível. Eu usei três cores apenas para fazer essa linda abelha. E ela ficou muito fofa. Aí, pessoal, para fazer esses tracinhos assim, esses risquinhos brancos, eu usei uma canetinha gel para dar esse efeito mais legal, tá? Mas assim, se eu quiser colocar mais sombra e tal, vai ficar cada vez mais realística. Gente, vocês gostaram dessa dica de hoje? Eu sei que nem todo mundo pinta, mas é legal ver também, né? Eu achei bem satisfatório. E se você usa aquarela, uma linda dica para você. E se vocês quiserem aprender as outras técnicas que tem aqui nesse livro e no outro, tem a parte 1 que vai estar aqui embaixo. Eu parei de ser relaxada e agora eu vou pôr a parte 1 dos vídeos embaixo, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Assim como eu adorei fazer isso aqui, é muito divertido, muito relaxante, muito gostosinho de fazer, tá bom? Então é isso. Beijo. Lembrando, temos vídeos no canal de segunda a segunda. Então amanhã eu tô aqui de volta. Tchau!